Jesus, ele entrava na cidade de Jericó, e ali havia um homem que estava chamado Bartimeu, para que meu nome não pudesse chegar até o mestre e me clamava, Jesus, filho de Davi, tem-me que ver e guarda de mim. E a multidão dizia, Bartimeu, meu louco, esse homem não vai te ouvir. E ele clamava insistentemente, Jesus, filho de Davi, tem-me que ver e guarda de mim. Bartimeu, ele já está longe, Bartimeu, não está te ouvindo. Jesus, filho de Davi, tem-me que ver e guarda de mim. Não vai te ouvir, Bartimeu, não está te ouvindo. E a multidão dizia, Jesus, filho de Davi, tem-me que ver e guarda de mim. Ele não vai te ouvir Cala-te, Vano meu Ele não vai te ouvir Cala-te, Vano meu Vai te batar, é de cristão de som Vai Jesus que te abri Vem te ver e guarda de mim Oh, Jesus, filho de Davi, batia o sangue, ele dizia, que o brilhava no Deus do Cristo, que ressusiu, ele dizia, que esse amor pagaria a bênção, por isso batia, ele dizia, que o brilhava no Deus do Cristo, que o brilhava no Deus do Cristo, que ressusiu, ele dizia, que o brilhava no Deus do Cristo, que ressusiu, ele dizia, O que é de paz e medo? Ele respondia, eu quero ver o Filho de Deus. E o Filetor me enviando pra paz e meus filhos, então vem da paz e medo. Ele, exaltando o pulo de Deus, eu posso ver, posso ver, eu posso ver, eu posso ver. Aleluia, 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 eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver. Você pode ver, aleluia, eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver. Aleluia, aleluia Eu posso ver, eu posso ver Aleluia, aleluia Eu posso ver, eu posso ver Aleluia, aleluia Aleluia Eu posso ver, eu posso ver Aleluia, aleluia Aleluia Eu posso ver, eu posso ver Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia